O nome da música é As Barracetes. O funk das barraquetes. Elas são top, elas são ciques, elas viraram estrelas no Big Brother Vip. O quê? Elas são top, elas são... Chique, elas viraram estrelas no Big Brother Vip. Isso é giro, isso é giro. Mas o Elas são top já está a entrar na letra da outra. Tem que tirar as letras da outra. Pode-se ter qualquer coisa. Pode-se ter alguma parecência. Pois é, Elas são VIP. Olha, o Flávio disse-me que é muito giro. Elas são top, elas são chique, elas ficaram conhecidas no Big Brother Vip. Elas são top, elas são chique, viraram estrelas no Big Brother Vip. Ah, viraram estrelas no Big Brother Vip. Não, podem virar estrelas, elas já são estrelas. Não, mas aqui... Os barraquetes. É, barraquetes. Mas o top acho que devemos tirar as palavras da outra. Devemos. Claro. Capadeceram. Elas são gatas, elas são gatas, elas são giras. Não, elas são gatas, elas são chique. Chique é para rimar com o Big Brother Vip. Viraram os barraquetes do Big Brother Vip, por exemplo. Ou queres dar estrelas. Não, não bate a neta. Exatamente. Elas são... Nasceram no barracão... Espera aí, elas são... Como é que é, Flávio? Elas são gatas, elas são chique. Viraram estrelas no Big Brother Vip. Elas são gatas. Por aí fica aqui para a gente aproveitar. Flávio, esse é o microfone. Está aqui. São gatas, elas são chique. Tem apagadora, não é? Fala para o microfone. Como é que está aqui? Elas são... Elas são gatas, elas são chique. Viraram estrelas no Big Brother Vip. No barracão, tudo acontece. Aconteceu. E com elas o país estremeceu. Elas! Como é que é? O país estremeceu. Viraram o quê? Estrelas? No barracão. Não, elas viraram estrelas no Big Brother Vip. Como é que tu disseste? Cadê que esta é a doutrinha? Oh, que giro. Deixa eu ser a... O quê? Viraram estrelas aqui? No barracão, tudo aconteceu. O quê? E com elas o país estremeceu. Ah, isso é giro. Vão virar estrelas no Big Brother Vip. É bonito, eu gosto. Vai. Mas é assim, uma coisa é certa. Nós vamos estar a cantar... Nós vamos estar a cantar sobre nós... Elas são gatas, elas são chiques, viraram estrelas no Big Brother Vip. No barracão, tudo aconteceu. E agora com elas... O país estremeceu. Exatamente. E com elas Portugal estremeceu. Não, não é só Portugal. Não é só Portugal. O mundo. O mundo. É, mesmo assim, é a grande. O mundo. O planeta. Elas são gatas, elas são chiques. O planeta. Viraram estrelas no Big Brother Vip. No barracão, tudo aconteceu. E agora o mundo estremeceu. Agora o mundo, com elas, estremeceu. Não, e a partir daí o mundo estremeceu. O mundo estremeceu. São divertidas e animadas, poderosas e vitaminadas. Não, são divertidas e animadas. Animam os adultos e as criançadas. Não, peraí, peraí. Vá lá. Isso estremeceu. Está aqui mesmo. E depois... Peraí, são divertidas e animadas com as suas canções. Barraquete é divertida e animada. Diverte os grandes e a criançada. Diverte-te. Estamos a repetir divertir. Mas também tem que ser tudo a rimar. Fica mais gelo, não é? Não, mas não colocou divertidas. Não, só não coloquei divertidas. Não, não é? Não. Barraquetes. São divertidas e animadas. São divertidas e animadas. Não queremos fazer muita escolinha. É isso que eu estou a dizer. Temos que subir o bito. Pois é que eu estou a dizer. Peraí, vai lá, vai lá. Não vai acontecer tudo com elas. Uma estremeção. Elas são gatas. Elas são chicas. Connosco o bito é outro. É dar uma... É dar uma... É dar uma... E depois sabes o que eu queria fazer? É fazer uma linha para cada uma. Para cada uma. Exatamente. Ela não usa o quê? Ela dá repressão de português. Agora escreve aí mais o resto. Faz mais alguma coisa. Não, espera aí. Nem bem é preciso. Não quer escrever? Não, pode escrever. Escreveu um pouco. Elas são gatas. Elas são chiques. Eu acho que agora podíamos permitir... Tudo aconteceu. E com elas o mundo estremeceu. Agora podíamos vir uma cada uma. E não acham que não devíamos ter já aqui um referãozinho? Não devíamos ter... Não, não, não. Oh pá, eu gostava de ouvir a música primeiro. Não, não. Vamos para aí. Vamos pensar em termos de música. Meter dois... Meter duas... Uma, duas. Duas. E depois, refrão. Temos que ter pelo menos duas vezes o refrão. Não, não. Mas primeiro temos que dar entrada. Sim. Então é. Elas são gatas. Elas são chiques. E viram estrelas. Miggy brother beat. E no barracão tudo aconteceu. E com elas o mundo estremeceu. Lá vem a barra. Lá vem a barra. Eu sou a barra. Eu sou a brasileira. Eu sou a barra. Eu sou a barra. Com a brasileira e a portuguesa e a cabo-verdiana não há tristeza. Não, não, não. Não, temos que meter um dedo. Tem que ser uma cena arrojada. Tem que ser uma... Sim. E lá vem a barra. Barra é o meu nome. Loirinha e não sei... Não, não para cantar. Eu sou a barra. Não, não. Se eu falar eu sou a barra. Porque daí você tem que cantar aí. Já eu não quero cantar. Então vai. É uma pessoa que canta. Lá vem a barra com o seu dedo. Eu sou a barra. E sou loirinha. Não, não é isso. Vou entrar nessa cabecinha. Não? Eu sou... Cabecinha. Não, não fala eu sou a barra. Calma. Não é? Eu falo eu sou a barra. Não, porque daí ela teria que cantar. Eu acho melhor. Eu sou a barra. Ah, loirinha. Dá lá aí uma cena tua. Faz lá aí uma cena tua. Eu sou a barra. Não, ela é a tia. Ela é... Tens de falar a tia. Ui. Eu sou a barra, a loirinha. Não, tens de falar em português. Tu és português. Eu sou a barra, a loirinha. Sempre muito direita. Não. Não, eu sou a mafala. Pois, temos que fazer a associação ao nosso nome. Eu sou a barra, a mafaldinha. Podem sempre contar com esta loirinha. Eu sou a barra. A portuguesa. Não, pode falar, tipo, a portuguesa. Eu sou a barra, a mafaldinha. A portuguesa, a minha machadinha. O que é que tu achas? Eu sou a barra, a mafaldinha. Das barraquetes, a mais fofinha. Eu sou a barra, a mafaldinha. Epá, a minha letra é mais complicada, não. A Sara. Oi? Eu sou a barra, a mafaldinha. Das barraquetes, a mafaldinha. Eu sou a Sara. Não, eu sou a rá. Eu sou a barra, a mafaldinha. Diversão comigo é... Não. Eu sou a barra, a mafaldinha. Das barraquetes, a mais fofinha. Eu sou a sá. Das barraquetes. Eu sou a rá. A barra, a mafaldinha. A barra, a mafaldinha. Espera aí. Olha, eu sou a mafaldinha. Das barraquetes, a barbizinha. É a barbi loira. É. Pode ser. É isso. A barraquete. A barbizinha. A barbizinha. Depois és tu a rá, não é? B-bizinha. Agora tu em crioulo. Barbie. Isso é um z? É. Agora tu em crioulo. Fala em crioulo. Eu sou a rá. Eu sou a rá. Mas em crioulo? Em crioulo, claro. Em crioulo. Já tá, mandava aí. Já tá. Eu até me arrepiei agora. A me errar. A sarinha. Ou a sarita. A me errar. Meu nome é sarinha. Espera aí, Brie. A crioulinha. A me errar. A crioulinha. Coloca assim. Com a sarinha, tudo. Das barraquetes. Estás põe o teu nome. Espera aí. Não estás põe o teu nome. Eu sou a rá. A crioulinha. A crioulinha já fala a minha crioulinha. Não precisa. É. A minha rá. A crioulinha das barraquetes. Como é que se diz das barraquetes? É das barraquetes. Com muitas. Não. Com muitas. Vinga nessas perninhas. Daí você faz tipo aqueles negócios na perna. Não, mas ela tem que falar em crioulo. Tem que falar em crioulo. A me errar. A crioulinha. Das barraquetes. Das barraquetes. Tem mais jinguinha. Das barraquetes. A me errar. A crioulinha das barraquetes. A mais murulinha. A mais quentinha. A mais quente. Não, estás falando o teu beat. Estás falando o teu ser. A me errar. A crioulinha. A das barraquetes. Não. A me errar. A crioulinha das barraquetes. A friqueminha. A friqueminha. Boa, boa, boa. Seja, seja. Eu sou a Cat. Aquele que. Não, aqui é a Cat. Aqui é a Cat. Aqui é a Cat. Não, pera, pera. Aqui é a Cat. Aqui é a Cat. Eu sou a Cat. Aqui é a Cat. Aqui é a Cat. Não, eu sou a Cat. Aqui é a Cat. Aquele que. Está de barraquetes. Pera, pera, pera. Como é que eu vou escrever esse Cat? Não, pera, pera, barraquetes. Do Brasil ou vim. Não, acho que é Cat com o que, né? Com o que, sim. É a Cat. Aqui é a Cat. Cat. Aqui é a Cat. Aquele que. Não, não, não. Não quero aquele que. Não, aquele que não, porque tem aqui. Aqui já é da outra. Aqui é a Cat. Aqui é a Cat. Ela era namorada, uma mulher do latino. Ah, existe uma aquela aqui? É. Ah, não sei. Você quer chamar aquela aqui? Existe. Aqui é a Cat. Aquela música, oh baby, baba, baba, baba. Aqui é a Cat. Meu nome é Kelly. Não. Aqui é a Cat. Azulquinha. Não. Aqui é a Cat. Aqui é a Cat. A brasileira. A brasileira. Aqui é a Cat. Aqui é a Cat. Aqui é a Cat. Gosto de funk semana inteira. Aqui é a Cat. A Barra Cat. Não, aqui é a Cat. A Barra Cat. Uma explosão. De quê? É o furacão. O furacão. De furacão. Do brasileiro? Não. Aqui é a Cat. Vim do Brasil. Vou pôr-se Portugal. Andar a mil. Tá. Ah, não? Barra Cat. Sim. Vamos colocar a música original. Ai, obrigada, obrigada. Mas, pera, não querem mudar. Cat, Cat, Cat. Aqui é Cat. Vim do Brasil. Aqui é Cat. Vim do Brasil. O furacão. Aqui é o e veio. Não, não. Aqui é Cat. O furacão do meu Brasil. Não, é... O meu Brasil. No tamborzão. Samba no pé. Samba. Aqui é Cat. Aqui é Cat. Vim pra samba. Como é que é? Aqui é Cat. Mas é no funk que eu vou quebrar. É, pode ser. Aqui, mas ela não fala no nome dela. Não, mas... Aqui é Cat. Vim do Brasil. Vim do Brasil. Não, é porque aqui é Cat. Deixa ela passar. Muito bom. Deixa, deixa. É terrível. Ela não anda. Ela destina. Ela é top. Capa de revista. O que você está falando que eu pensava antes? Não, não foi aí. É um som. Elas são gadas. Elas são chiques. Viraram estrelas. O Big Brother Bipi. No barracão. Tudo aconteceu. E com elas um dom. Eu te estremeciou. Onde ela chega. Rouba a cena. Deixa o meu like babando. Na porta do pico. Uma bugite. E a do meu Deus achimando. Eu sou a Bap. É uma fotinha. Eu sou a raquete. A Bapizinha. A minha ra. A criolinha. Eu sou a raquete. A pique é minha. Tica, tica, tica. Tica, tica. Aqui é a Ket. Vim pra salvar. É uma fotinha. Ela é top. Já faria resista. É pera mais, mais. É uma lança no look. Tira foto e rira. Não sei se for ver. Aqui é a Ket. Sou do Brasil. Vim botar para cuidar com o funk. No pernil. O funk no quadril. No quadril. É, pode ser. Ket vim do Brasil. Ket vim do Brasil. Vim pra quebrar no quadril. Vim do Brasil. Aqui é Ket. Vim do Brasil. Kelly é meu nome. Tem o samba no quadril. Olha. Ela é terrível. Mentira. Não. Quebra o meu nome. Quebra no quadril. Quebra no quadril. Aqui é o nome. O nome é Kelly. O nome é nós. O nome é Kelly. Escapa e resista. Ela é a mais má. Ela é lançado no look. Tira foto no espelho. Pra gostar. Não sei. O nome é Kelly. Eu soube. Eu soube.